A CIDADE NO BRASIL Um tempo atrás, numa distante ilha, monstros assustadores travavam grandes batalhas para testarem suas habilidades. Um grande mago que queria morar naquela ilha usou seus poderes e capturou todos os monstros, aprisionando-os numa caixa. Ninguém sabe o que aconteceu com o mago, mas diz a lenda que a caixa-prisão dos monstros continua em algum lugar daquela ilha. Em um dia desses, distraído e faminto, nosso amigo Papa Burger caminha pela ilha. De repente, uma linda caixa chama sua atenção. Hum, o que será que tem nessa caixa? Sem pensar duas vezes, ele abre a caixa desejando que ela estivesse repleta de hambúrgueres. Mas, monstros e mais monstros, poderosos e estranhos, começam a sair da caixa e correr pela ilha. E agora, temos uma missão muito importante para você. É o seguinte, você precisa capturar novamente esses monstros, deixando a ilha livre e em paz, para que muitos piqueniques possam acontecer por lá. Uma incrível batalha de cartas de espera. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí